Vamos falar um pouco de mobile. Estão preparados? Vamos lá. Primeiro vamos um pouco a identificar um pouco o mercado de mobile. Então, a primeira slide que vou apresentar para você é um pouco sobre o tamanho do mercado mobile mundial. Esse é o ranking em termos de quantidade de smartphones conectados é a projeção para 2013. E você vê que o Brasil está já no número 4 do ranking mundial. Ou seja, é um mercado muito grande, com uma relevância importantíssima. E com uma penetração aí do 23% sobre todos os móveis conectados, todos os aparelhos móveis conectados. Então, o Brasil efetivamente vai representar uma potência mundial em termos de mobile. E vai ser assim. É a CIO agora mesmo já, mas vai ser também no futuro. Porque o que vai acontecer aqui no futuro? Vai acontecer que o Brasil vai superar o Japão. O Japão tem 94 milhões de aparelhos conectados, mas com uma penetração do 76%, significa que tem menos oportunidades de crescimento do Brasil. E a Índia, às vezes, vai superar o Brasil, porque tem 67 milhões com uma penetração apenas do 6%, com, obviamente, uma população muito maior, com oportunidade de crescimento muito maior do Brasil. Então, o Brasil vai ficar em quarto lugar. Então, mercado muito grande. Mas também aqui, queria focar um pouco sobre oportunidades de crescimento mais. Ou seja, qual é a diferença entre o que temos hoje, no 2012 fechamos com 55 milhões de smartphones conectados no Brasil, com uma projeção de crescimento até 70 milhões para a final do ano 2013. E, por outro lado, temos o número de aparelhos móveis conectados totais no Brasil, que são 275 milhões. Então, pensando que daqui para frente, os aparelhos móveis, os celulares comuns, vão ser substituídos pouco a pouco pelos smartphones, a capacidade de crescimento aqui é de quatro vezes, o número inicial que temos hoje. Aqui, esse outro slide é um estudo que a gente fez, a gente fez sobre compradores de moda online, mas, evidentemente, também é válido para compradores online no geral. Ou seja, os compradores online, a mensagem desse slide é que os compradores online já estão preparados para fazer o salto no mobile. Os compradores online lá no Brasil são aproximadamente 42 milhões, pelo estúdio do webshopper de Beech. E o 68% desse estúdio declara de ter smartphone, ou seja, uma apresentação muito alta, com uma apresentação ainda maior pelos segmentos mais jovens, menores de 30 anos. Desses 68%, temos um 24% que declara já de comprar pelo mobile. Então, já temos uma boa parte que compra pelo mobile. E desse 24%, tem um 50% que já fala de comprar moda. E outros que compram também outras categorias. Então, temos aqui três mensagens. O mercado é grande, já é grande, vai ser importante no ranking mundial. Tem uma capacidade de crescimento altíssima, tem uma oportunidade muito alta. E os compradores já estão preparados para fazer essa virada no mobile. Já os compradores online falam que comprariam online. Tem uma apretação alta, etc. Mas, quais são os problemas? Vamos ver os resultados. O problema são os resultados. Os resultados são muito longe do que as expectativas do mercado do mobile sobre o Brasil. Nesse caso aqui, está plotado o porcentagem de tráfego mobile sobre o tráfego total online do Brasil contra o mundo. Então, o Brasil está, aí você vê, entre 5% e 6% de participação do tráfego total, entre as horas, o mundo, como todo, está já em 15%, 17%. Então, grande capacidade, grandes números, mas resultados bem abaixo das expectativas. E se olhamos as vendas, pior ainda. Fica muito atrás, respeito, por exemplo, a um país como os Estados Unidos, nesse caso. Essa também é a participação da venda do e-commerce, do mobile commerce, sobre o e-commerce total. E no Brasil, aqui, sempre pelo web shopper da e-beach, fica, em janeiro de 2013, uma participação de 2,5%. Comparando com os Estados Unidos, que em marketing, e marketer faz uma projeção de 15% de venda para 2013. Também, outra informação, o canal mobile, e mais especificamente, o smartphone, tem uma conversão que está bem abaixo de outros canais, como, por exemplo, desktop tradicional, ou como tablets mesmo. Esse é um dado do mercado americano, do mercado norte-americano, mas bem extrapolável, que é válido também para outros mercados, e também pelo Brasil. Outro ponto negativo, o consumo, o consumo de dados de um smartphone médio, aqui no Brasil, está bem abaixo da média de países mais desenvolvidos. Aqui temos, na direita, os megabytes médios consumidos por um smartphone norte-americano, são 577 megabytes por mês. Mentre a esquerda, enquanto a esquerda, você vê que um smartphone brasileiro acaba consumindo 155 megabytes por mês. Então, menos que um terço disso é igual nos Estados Unidos. Por que todos esses problemas, esse atraso do desenvolvimento do canal? Vou tentar dar três motivos que acho bem simples. Primeiro, infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura ainda bem atrás respeito ao resto dos mercados desenvolvidos como Estados Unidos. A velocidade de descarga em Brasil é um terço do que é nos Estados Unidos. Também tem um problema de tarifas. As tarifas são entre 30% e 50% mais caras, por exemplo, dos Estados Unidos, a igualdade de tarifa. E tem pacotes menores do que são comunes tanto na Europa ocidental como nos Estados Unidos. São bem comunes pacotes de 3 gigas ou de 5 gigas. Quando aqui são bem recentes, só recentemente abriram pacotes de 3 gigas. E terceiro, o custo dos aparelhos. Isso que atrapalha também a participação e realmente a penetração dos smartphones e o crescimento dessa penetração sobre o total. Então, a pergunta aqui é normal, depois de todas essas notícias ruins. O mobile é presente ou futuro? Ou seja, será que o mobile ainda tem que decolar aqui no Brasil? Então, não vale a pena investir no mobile? Temos que aguardar que o mobile seja mais importante ainda para investir nele? Vou tentar responder a essa pergunta mostrando que isso privalha. o caso privalha e os números que privalha atingiu. Para falar disso, é importante fazer uma breve introdução à companhia privalha. A privalha é um outlet online de moda. Vendemos primeiras marcas até 70% de desconto. A gente é presente em Espanha, Itália, Brasil, México, Alemanha, também com outra marca. A gente é líder nesse segmento de outlet em todos os países onde opera. e aí abaixo você vê o crescimento tanto em sócios como em venda. Em sócios cadastrados porque a gente é um você precisa ser cadastrado em privalha para acessar as ofertas. E agora em todo o mundo a gente tem aproximadamente uns 16 mil de sócios cadastrados. E por outro lado tem o crescimento da venda. Fechamos com um crescimento de 32% no 2012 fechando a 422 milhões de euros que são aproximadamente 1.14 bilhões de reais. Em tudo isso o Brasil é a operação maior que está vende mais ou menos pouco mais que um terço do total. O modelo de negócio é imprescindível entender o modelo de negócio para entender qual é o efeito disso sobre o canal mobile. Primeiro a gente negocia direttamente com as marcas temos uma estrutura multilocal então no Brasil tem uma estrutura própria que dialoga que conversa com os stakeholders realmente da empresa no Brasil mesmo então com marcas brasileiras temos realmente uma relação com mais de mil marcas aqui no último ano no Brasil nacionais e internacionais negociamos com eles o estoque que vamos liquidar a gente trabalha com a sobra de estoque das marcas negociamos com eles o preço o desconto na saída no site e negociamos com eles a reserva do estoque então reservamos o estoque depois disso começa a cadeia produtiva a gente recebe o estoque recebe as amostras fazemos toda a parte de photoshooting internamente aqui fazemos a descrição colocamos no ar na campanha cada dia temos entre 5 7 campanhas monomarcas novas saindo no site e começa a venda a venda demora mais ou menos cada campanha tem uma duração de entre 4 e 7 dias então depois da campanha a gente finalmente acaba fazendo o pedido a marca então a gente só compra o que efetivamente vendemos no site e trabalhar sem sobra de estoque permite a gente realmente oferecer o melhor preço para aquela pressa para aquela peça para aquela marca existente no mercado finalmente recebemos no nosso CD no nosso centro de distribuição e fazemos todas as atividades de picking packing e entregamos para os clientes finais em todo o Brasil quais são os resultados mobile que a gente atingiu nesses anos primeiro vamos dar uma olhada ao número de downloads acumulados que são 800 mil só no Brasil com um peso um pouco maior de iPhone 53% que Android sendo que Android está crescendo muito forte nos últimos meses e talvez tenha muita probabilidade de incrementar sua participação sobre o total e também falar que no grupo Aprialia como um todo em todo o mundo temos 3.3 aproximadamente 1000 USD downloads acumulados um crescimento bem exponencial nos últimos meses tráfego já temos aqui no Aprialia Brasil um terço do tráfego que chega dos canais mobile incluindo incluindo tablets também obviamente com um crescimento também essa vez muito grande nos últimos meses esse tráfego talvez pode-se pensar que não se traduzir em vendas mas não é assim essas são as vendas essa evolução das vendas mobile que no Brasil chegam já a um quarto da participação da venda total no grupo todo chegamos a mais que um terço da participação e obviamente isso significa que países como Espanha Itália e México tem uma participação bem maior que o 33% para realmente compensar o 25% do Brasil então o Brasil fica também na privada atrás dos outros países mas com resultados bem acima do que o mercado aqui no Brasil e começa aqui só para notar que o gráfico aqui começa em janeiro 2012 com 5.2% o que significa isso um pouco que a gente vem fazendo esse trabalho de longe não é um trabalho de 3 meses ou seja em janeiro 2012 a gente já tinha uma participação de venda mobile que seria muito boa hoje em dia para qualquer player de e-commerce que tem canal mobile split de tráfego mobile a gente tem muito push a gente realmente prioriza muito o aplicativo temos dois terços do tráfego chegando pelo aplicativo aplicativo da iPad iPhone Android aqui também Android está crescendo mais nos últimos tempos e além dos aplicativos temos normal browsing de tablets que representa um 12% e o resto que é um 21% aproximadamente de tráfego do site mobile divididos aí por sistema operativo se a gente realmente divide smartphone com tablets temos um peso muito maior dos smartphones respecto a tablets 24% do tráfego das tablets e 77% de smartphone isso responde também a uma estratégia que a gente fez faz tempo e que prioriza smartphone muito acima dos tablets por que isso? primeiro motivo tem mais já está claro que smartphone tem mais e vai ter mais no gráfico da direita você tem uma projeção de número de aparelhos de smartphone contra tablets feita pela Cisco de 2012 até 2017 e você vê que o crescimento de smartphone passa de 55 milhões até 139 milhões quando a tablet chega até 5.6 milhões tanto em número como em consumo de tráfego os smartphones representam o presente e representam o futuro segundo tem um uso mais intenso a frequência do smartphone é muito maior do que o tablet e o smartphone realmente vai gerar ocasiões de visitas acima do comportamento normal ou seja visitas incrementais quando o tablet tem um uso que é muito mais sustitutivo do computador normal então o tablet vai chegar mas o smartphone tem que implementar o que tablets não criam terceiro ponto e talvez mais importante a geração de venda indireta vamos explicar isso na próxima slide a geração de venda indireta se refere a todas as vendas que começam no mobile e acabam realizando-se em outros canais que não é o canal mobile esse slide explica isso ou seja esse slide é a conversão não da visita esse slide também responde a um slide do começo que falava que o canal mobile e precisamente o smartphone tem uma conversão menor obviamente tem uma conversão menor em visitas mas se olhamos o usuário 360 grados a gente vê geralmente a conversão do usuário desktop desktop only tem uma conversão 2.5 vezes inferior a um usuário multicanal isso que demonstra realmente o incremento de valor de um usuário quando está conectado com mais canais e especificamente o canal mobile já falamos que faz tempo que a gente está investindo nisso em outubro 2010 começamos com o aplicativo o primeiro aplicativo do iphone depois o aplicativo android em maio 2011 o aplicativo pelo ipad e o site mobile em março 2012 mais ou menos faz já um ano e meio atrás cada um deles obviamente com update e atualizações em média uma vez por mês quais são as chaves do sucesso quais são as chaves que levaram a gente a ter esses números tão impressionantes de visitas de tráfego e de venda são três principais primeiro business model o modelo modelo de negócio da gente segundo design performance do canal terceiro promoção entendido aqui como divulgação e comunicação do canal aos seus clientes primeiro já falamos um pouco do business model mas quais são as características que encaixam tanto no mobile o conteúdo ultradinâmico ou seja a gente tem entre 5 e 7 campanhas por dia cada uma delas com 200 referências então imagine entre 1.000 1.500 referências novas entrando no site cada dia isso obviamente é um monte de conteúdo super legal para aproveitar para fazer comunicação push que é o segundo ponto comunicação push que seria a notificação que você recebe no seu aplicativo no seu aparelho terceiro ponto grandes ofertas primeiras marcas a 70% de desconto ou seja uma proposta de valor claríssima muito atrativa e quarto ponto urgência já falamos que a gente tem reserva de estoque então tem estoque limitado e isso obviamente encaixa perfeitamente com o conceito mobile você tem que se conectar já para evitar que sua marca preferida esgote o estoque antes de você poder comprar alguma coisa segundo ponto isso é óbvio mas vale a pena remarcar é óbvio que o canal tem que ser feito bem tem que ter velocidade agilidade tem que ter performance e funcionalidade isso é importantíssimo é uma condição imprescindível para ter sucesso no mobile terceiro ponto promoção divulgação interna e externa você tem que divulgar não adianta só produzir um site mobile desenvolver um aplicativo colocar aí esperar que o sócio migre aí automaticamente por milagre ou seja tem que se esforçar realmente e divulgar isso internamente aos seus clientes e externamente com mídias convencionais no mobile mesmo mas não só isso também fazer promoção exclusiva você tem que construir um conteúdo diferente no mobile respeito a outros canais isso que a gente faz normalmente a gente faz tanto oferta específica no mobile como também prevendas de marcas exclusivas só no canal mobile considerações finais vamos ver se conseguir passar algumas mensagens ainda com esse português primeiro o mobile não é o futuro é o presente espero que os números da privada que é um varejo sejam claros sobre isso seja que a gente não tem que aguardar nada está aí o canal mobile a gente já atingiu esses resultados e não estar não é uma opção mais não é possível não estar no canal mobile se você não está seus clientes estão e seus concorrentes também então seus concorrentes vão atender seus clientes não é uma opção não estar aí segundo ponto importante a venda direta a venda que você mede pelo canal mobile é só a ponta do iceberg ou seja estamos falando só do gráfico de antes da conversão do usuário de todas as vendas indiretas que você não consegue medir no canal mobile e o canal mobile a multicanalidade em geral mas o canal mobile realmente produz muito incremento do client life and value ou seja aumenta a probabilidade de seu cliente de acabar comprando e gera mais valor do cliente ao longo da relação com a empresa terceiro ponto não é só produzir ou desenvolver um aplicativo mobile ou um site mobile você tem que criar e vencer a inércia do consumidor o consumidor está acostumado tem uns hábitos e você tem que vencer essa inércia para fazer isso tem que criar um diferencial mesmo pelo canal e quarto obviamente para quem ainda não está no mobile espero ter convencido você a entrar no canal tem muita oportunidade espero você entrar no canal aproveitar essa oportunidade e finalmente trazer mais valor às suas empresas é isso e aí e aí Tchau, tchau.